Salve, salve família! Aqui quem fala é o Bronx, 100% Favela. Sobre a notícia de ontem que a gente estava vendo no jornal, pra vocês verem o caso de um funk e nove mortos. E ontem ficamos sabendo que a polícia militar está oprimindo o povo de Paraisópolis. Querendo saber quem está denunciando a atitude dos policiais. Estão batendo em morador, estão batendo em trabalhador. E o que você tem a falar, Bolsonaro? João Dória. Sobre isso? Ah, vocês vão acoitar. João Dória disse no jornal que não iria mudar a estatística de segurança. Ia continuar da mesma forma. Que forma? Oprimindo os trabalhadores, batendo em crianças, jovens, adolescentes. É uma vergonha pro nosso país. É uma vergonha. Quem agora vocês vão matar? Quem agora vocês vão oprimir? Pra saber quem que está denunciando os policiais que fizeram uma cagada. Um erro militar. Ah, a corrigideoria está correndo atrás. Do quê? De nada. Que os policiais não... Está tudo lá trabalhando. Não puniram nenhum deles. João Dória fala... Tem a cara de pau de falar em rede nacional. Que não vai mudar a segurança. Parabéns, Dória. Continua assim, cara. Quando for um filho seu, um parente seu, uma família sua... Aí a gente vai ver no jornal lá, apanhando de polícia. São tudo um bando de safado vocês. Bando de sem vergonha. Hoje somos nós. Amanhã pode ser vocês. Lógico. Talvez não seja vocês, porque vocês estão roubando o governo. Roubando a presidência, né? Sentaram na cadeira mais alta que tem no governo para roubar os pobres. Reforma da Previdência. Está ajudando quem? Os trabalhadores? Está fudendo os trabalhadores e está enriquecendo os ricos. Os pobres cada vez mais pobres. E é engraçado que o que eu mais vejo é mendigo passando fome. Homens passando fome. Mulheres passando fome. Criança passando fome. E João Dória, Bolsonaro, Mouro. Ninguém está fazendo nada. Só estão aí falando de polícia. Batendo em quem está curtindo um baile funk. Reforma da Previdência. E aqueles que estão na rua? Os moradores de rua? Ninguém está nem aí com a fome do Brasil. Muitos passando fome aí. Ninguém cita isso daí. Ninguém cita. Ninguém comenta nada sobre o desemprego. Sobre a fome que o país está. Vamos colocar aí. 70% do país aí passando fome. Muitos roubando para poder comer. Muitos roubando. Então não vem colocar a culpa no traficante. Colocar a culpa no bandido. Se eles fazem isso. O erro começa desde a presidência. O erro está em vocês. Certo? Porque se não tem emprego, como que vai fazer para comer? Porque se pegar um pacote de arroz. Começou a entrar numa horta e pegar um alface. Para comer é roubo. Certo? É roubo. Vai preso. É espancado. Até mesmo morto. Como fizeram com o mendigo em Paraisópolis. Para a polícia falar que o mendigo, morador de rua, trocou tiro com a polícia. Que vergonha. Ele não tem nem o que comer, vai comprar um revólver. Que país filha da puta. Me dá vergonha viver num país desse. Não é à toa que os jogadores, os melhores jogadores do Brasil foram embora do país. Neymar. Gabigol não mora mais aqui. E aí? Ronaldinho? Gaúcho. Ronaldinho e Fenômeno. Tudo. Vazaram. Os melhores jogadores estão indo embora do país. Porque nosso país é uma vergonha. Graças a esses filhas da puta que estão no governo. Esses vagabundos. Então, galera, é isso aí. E vamos deixar aquele salve ali para aquele policial que perguntou para o morador de rua e para o molecado de Paraisópolis quem que está denunciando a polícia militar. Então, prazer. Somos nós, youtubers, a mídia, jornalistas. E parabéns ao jornalista aí que conseguiram essa entrevista. E a todos que filmaram, os policiais machucando a molecada, certo? Porque o Brasil está uma merda graças aos policiais desse corrupto. Só porque está curtindo o funk é bandido. Então, se é bandido curtindo o funk, curtindo o rap é o quê? Rock é o quê? Conheço muita gente bandida aí que curte rock, curte música pop, dance, pop dance. Black. E são bandidos. Certo? E vocês são o quê? Agredindo jovens, adolescentes. Engraçado que não dá nada para vocês. Se é um que não é policial, é preso por bater em dia menor. Vocês não acontecem nada. Vocês batem em mulher. Certo? Estrupam mulheres. Que nem aconteceu aí, a gente está sabendo, em Manaus. Certo? Que policiais, que ela estava pedindo ajuda porque ela foi roubada, aproveitaram da situação e estruparam ela. Que vergonha. E tudo isso aí é da PM, da Polícia Militar. Infelizmente, Polícia Militar. E a gente está aqui para denunciar. Tudo que a gente vê, a gente vai denunciar sim, porque nosso país está em uma corrupção. E chega, né? Vamos parar por aí porque está difícil. É isso mesmo, rapaziada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like. Bronco, 100% favela. E estamos aí, galera. Vem que é mídia zica. Vamos lá.